Morre! 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 A gente vai matar o coelho do mal! A gente vai matar! Matamos! Matamos o coelho do mal, velho! O coelho que tava possuído! Fala, meninos de quem fala o Night! Bem-vindos a mais um videozinho no canal, dessa vez com o Mr. Hopes! No último episódio, a gente viu que o coelho do mal da criança acabou criando vida, velho, e talvez devorando os pais dela dentro da casa, velho. Por que ele criou vida e por que ele está fazendo isso, eu não sei. E na última parte, a gente acabou pegando um gravador ali, que a gente consegue ouvir fitas cassetes. E nosso próximo objetivo no jogo é procurar essas fitas cassetes e descobrir o que cada uma fala. Eu tinha pegado duas no último vídeo, só que eu resolvi zerar o game aqui de novo, aqui desde o começo, pra pegar todas e traduzir pra vocês o que está escrito e por que o que está escrito lá, velho. Então vamos jogar, vamos ver como está isso. Eu estou muito ansioso, eu estou muito ansioso pra ver em si, se o pai da criança foi devorado, porque até agora, tipo, ele não deu as caras. E, mano, o que está acontecendo com a mãe dela dentro daquele lugar lá, velho? Não sei também. Então vamos jogar, vamos ver como que está isso. Bora lá. Se você é novo no canal, gosta de Mr. Hopes, jogo de terror em geral, Ice Scream, Mr. Meat, tudo relacionado aos jogos de terror, se inscreve no canal e ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio-dia, beleza? Mesmo se o YouTube não ativar você, porque às vezes ele buga, entra meio-dia que tem vídeo novo no canal. Então bora lá. O Mr. Hopes, ele não está aqui, como a gente já sabe que aqui é o... Deixa eu tomar uma água, velho. A garganta meio ruim hoje. A gente sabe que o Mr. Hopes, ele não está aqui. A gente já sabe disso. Que ele não consegue vir tanto na cozinha e tanto no porão. Ele está aqui, ó. Olha o filho da mãe aqui. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Estou vivo ainda, velho. Como que eu saí daqui, mano? Será que é do outro lado? Ah, era do outro lado. Agora vai dar ruim, porque ele vai estar vindo para cá e não vai ter como a gente fazer nada. Né? Calma, deixa ele vir, velho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Preciso pegar seis fitas com a sete, velho. Ele não vai vir? Está vindo, está vindo. Estou escutando pelo headset. Ai! Que susto! What the fuck? Mano, deixa eu arrumar um pouco o microfone aqui. Aí. Caraca, velho. Que susto. Ah, agora a gente começou lá do porão de novo, man. Mano, que susto, velho. Que susto. Mano, esse coelho do mal me deixa muito tenso, mano. Caraca, eu preciso descobrir o que aconteceu com os pais dela. Urgente, velho. E tem um calendário aqui, ó. Que provavelmente seja o aniversário dela. Aniversário 18 de abril, mano. Será que é o aniversário dela, mano? Será que é o aniversário do coelhinho dela, mano? Não sei. Pode ser. Oi! Ah, não tem sentido a gente vir pra cá, né, gente? É lá do outro lado mesmo, velho. Droga. Mosquei de novo. Pera. Ai, que droga! Sou ruim, mano. Sou muito ruim. Filha da mãe, cara. Passamos. Beleza. Estamos na sala de estar. Aqui, se eu não me engano, tinha uma fita. Não tinha gente. Em algum lugar por aqui tinha uma fitinha, velho. Preciso pegar essa fita, mano. Oi, meu Deus! O da fuck? Tipo assim, você pisa e já fica em choque, mano. Porque você não sabe se ele vai vir. Primeira fita. Bora. Vamos lá. Eu fiz a tradução. Deixei aqui do ladinho pra mim acabar lendo. Setembro, dia 8, velho. Jenna, Ruby e eu fomos ver Esther ontem. Ruby sempre adora ver sua avó. Esther, então, no caso, é a avó dela. Nana, ela se... A chama. Ela não está indo tão bem nos últimos meses. Passamos o outro final de semana e ela estava apenas olhando para a parede. Nós tivemos que realmente sacudi-la para tirar a dela e então ela estava bem, como se nada tivesse acontecido. Deus sabe quanto tempo ela está fazendo isso. Por nós, a reservamos para uma consulta médica. Eu deveria estar gravando ideias para um novo romance. Ok. Praticamente, a gente viu que é a avó da menina, né, velho? Se eu não me engano, a gente é a Rusby. A gente é a Rusby, se for ver. E a vovó dela está passando por maus bocados, velho. Será que a avó dela está morrendo? Alguma coisa assim? E será que o urso de pelúcia é da avó dela, velho? Não sei. Pode ser. O que vocês acham, mano? Eu acho que é. Porque a avó dela está morrendo, como a gente viu na fita, velho. De qualquer forma, ela está morrendo. A velha não está aguentando mais nada. Ok. Ok. Olha. Ah, ele tem que tocar na gente para a gente morrer, velho. Ah, não sabia disso. Eu pensei que, tipo assim, ele não tinha que tocar. A gente morria de boa. Legal. Vou subir aqui. Olha lá. Ele toca e a gente morre. Entendi agora. Entendi. Entendi. Se ele não tocar na gente, a gente não morre. Olha lá. Deu para passar. Está vendo? Se ele tocar na gente, a gente morre. Então está suave. A gente está safe. Eu preciso achar outra fita. Se eu não me engano, a outra fita está aqui. Só que deixa ele passar primeiro. Não vamos fazer nada. Deixa o ursinho passar. Eu não quero ser devorado, não, velho. Ele não passa, mano. Aparentemente, ele foi embora. Se eu não me engano, aqui tinha outra fita. Perto da... Ávore de Natal. Se eu não me engano. Não lembro. Foi embora, foi embora. Não, aqui não tem nada. Bora, bora voltar. Caraca, velho. Eu estou com medo, mano. Mano, esse ursinho é muito bizarro, velho. Eu tenho um ursinho aqui. Eu tenho medo. Eu estou com medo depois desse bicho aí, velho. Eu não tenho, eu tenho, mano. Eu estou com receio. Calma, deixa ele voltar. Não vai voltar não, senhor? Falta ainda seis fitas para eu me achar. Você não está ligado. Ai! Ai, meu Deus. Vai embora. Passamos. Ok, bora. Pula aqui, pula aqui. Vou tentar não morrer. Ai, que droga. Não creio, mano. Você não vai me pegar, velho? Não vai, não vai. Eu estou muito nervoso, eu já. Para cá não tem nada, né? Ok. O save é quando a gente acha as fitas. Então não vai salvar enquanto a gente não achar a fita. Aqui tem outra fita. Bora. Cara, o que eu estou percebendo? É que, mano, a avó da menina aqui, velho, ela, mano, ela está no manicômio. Eu acho que ela está no manicômio. O manicômio é onde fica os loucos lá, os psicopatos, essas coisas. Porque, mano, ela está cagada. Ela, tipo assim, ela fez cocô na calça lá e ela não consegue nem se limpar, velho. Se pá, velho. É isso que está acontecendo. Eu acho que a avó dela morreu. Ela morreu. E no final vai acontecer alguma coisa, velho. Ou a avó dela possui um ursinho, alguma coisa assim. Porque a gente percebe que a nossa personagem, ela tem um amor muito grande pela avó dela. Então, nesse caso, eu acho, eu acho... Ai! Tomei susto aqui no mesmo lugar, velho. Voltou. Então, no caso, eu acho que é isso, velho. A avó dela entrou dentro do ursinho, se pá, velho. Não é pra cá. Não, não é pra cá também, não. Volta. Se pá, aqui em cima, sim. Então, mano, a avó dela está no ursinho, tá ligado? Mas, primeiramente, o que vocês acham? A avó dela está no ursinho ou não está, velho? Comenta aí. Eu acho que a avó dela morreu. Na última fita, certeza vai falar que a avó dela morreu, velho. E quando a avó dela morreu, ela, por causa do amor dela que ela tinha com a sobrinha dela e tal, com a neta dela, ela entrou dentro do ursinho, velho. E o ursinho criou vida! E agora ferrou. Mas é aqui mesmo que a gente tem que ir, velho? Não é pra cá. A gente está com duas fitas de seis. Olha que filha da mãe, ela engana a gente. Não sei se é aqui, velho. Mas está ficando bem louca a história. O que vocês acham, velho? De acordo com essas duas fitas, comenta a teoria de vocês aí embaixo. Beleza? Eu acho que aqui não tem fita, mano. Não, aqui não tem fita. Pode voltar. O que vocês acham, mano? Comenta a teoria de vocês. Eu acho que é isso, velho. Calma. Calma! Vamos passar logo com ele, porque eu estou com pressa. Eu não quero morrer, velho. Vamos lá. Passou, 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 passou. Eu vou descer aqui. Vou pra cá, mano. Não tem lugar pra ir. Vou pra cá. Ai! Meu Deus! Sou muito jovem pra morrer. Vamos, 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 vamos. Nossa! Sem relar em nenhum, velho. Eu sou um mito. Vamos pra cá. Aqui é o quarto da mãe dela. Dos pais dela, no caso. A gente não consegue entrar aqui porque eu preciso de uma chavota. Beleza? Mano, está muito sinistro isso, velho. Coitada menina, mano. Coitada, mano. Se fosse eu, eu já estaria embaixo da cama ali, velho. Nem aparecia nunca mais na minha vida. O nosso querido ali, o coelhão, mano. Ia ficar andando pro resto da vida dele aqui na... Na casa me procurando, porque eu nunca ia sair, velho. Será que está maluco? Tem alguma coisa que eu não consigo pegar, velho. Olha que bicho feio, mano. Você é louco. E se tivesse um coelho assim, gente, na casa de você? O que vocês fariam? Comenta aí embaixo. Outra fita. Até o momento, Esther está no hospital. Seus vizinhos ligaram para a polícia nas primeiras horas da manhã porque eles podiam ouvi-la gritar. Ela ficará lá por alguns dias. Dissemos à Ruby que ela caiu que está bem. Estamos aguardando o diagnóstico. Caraca, velho. Mano, o que será que aconteceu com essa velha, mano? Mano, eu estou preocupado com ela, velho. Sério? Eu estou começando a ficar preocupado, velho. Também é uma velha morando sozinha. Vocês querem o quê? Ela vai morrer, mano. Pode deixar, não. Olha como ele está, velho. Vocês viram? O rosto dele está ficando, sei lá, desconfigurado. Caraca, velho. Outra fita. Vamos, Ruby, ao hospital para vê-la, Nana. Esther fez um brinquedo macio para ela chamado Rope. Um pequeno coelho. Esther sempre tricotou suas roupas e brinquedos. Ruby ficou agradecida, mas devo admitir que esse brinquedo dá uma olhada, algo bastante perturbador. Mano, então, quem deu o brinquedo para a menina foi a avó dela. Beleza, beleza. A avó dela está no hospício, está toda cagada, está louca, está maluca. Ela grita no meio da casa e as pessoas ligam para a polícia. Mano, ela está louca. É uma pessoa psicopata. E ela dá um brinquedinho que ela costurou para a menina. Mano, ela deve ter feito alguma coisa com esse brinquedo, algum pacto, alguma coisa assim, velho. Alguma coisa assim, velho. Não tem sentido outra coisa ser, velho. Eu estou com medo, mano. Hello? Eu estou ficando tenso, velho. Quatro fitas, falta duas. Então é isso, gente. Ela é psicopata, é uma porra dela. Está morrendo. Então, praticamente, eu acho que antes dela morrer, ela colocou a alma dela dentro desse boneco que ela própria costurou, está ligado? Então, costurou... Ai, que susto, velho. Acabou costurando lá e tals. E, mano, colocou a alma dela dentro do boneco. Certeza que é isso. É quase certeza, velho. Como que a gente sai daqui? Olha lá. Olha como que ele está destruído, ó. Olha isso, olha como que está o rosto dele. Está tudo desconfigurado, está derretendo, está ligado? A gente vai descobrindo da história, o rosto dele vai derretendo, ele vai desmanchando. Está bizarro. Bora. Quê? Não tem ninguém aqui não, senhor. Vai embora. Ele está derretendo, velho. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Tinha uma pessoa na minha porta e ele estava ligando para mim faz algumas horas e ninguém atendia. Quem será que é, velho? E, mano, aconteceu alguma coisa com o cara. O cara parou de falar, velho. Será que o coelho matou ele também, mano? Não sei. Provavelmente, velho. Olha como que ele está derretendo. Ele não vai sair dali, velho. Vai para o outro lado, senhor. Para o outro lado. Pelo amor de Deus. Isso. Obrigado. Te amo, viu? Obrigado. Mentira. Não, vamos não. Vamos embora. Vamos embora subir aqui. Mano, a gente precisa achar mais quantas fitas? Mais duas, né? Tá, a gente precisa... O final, eu acho que a gente vai entrar nessa porta. Só que tem a porta onde que está a mãe da criança, velho. A mãe da menina está lá, tá ligado? Provavelmente seja uma das últimas também. Beleza, a gente tem que passar para lá, velho. Não pegou, ó. Ele vai passar, ó. Quando eu fui pular, ele foi passar. Ui, é quase. Calma. Não, vou descer. Vou para lá. Para ver se colocaram alguma coisa no quarto dela, velho. Calma. Calma. Ele bateu na porta, velho. Será que ele estava na porta morto? Mano, eu quero ir lá ver. Que isso? Que isso? Que isso? Oi, meu Deus. Que isso? Mano. Mano, o Slender na janela. Que? Que? Hello? Mano, por que o Slender estava na janela, velho? Vambora. Mano, o Slender estava na janela, velho. Por quê? Eu não sabia que esse jogo tinha a ver com o Slender, velho. Só pode ser brincadeira com o Mikara, mano. Agora tem o Slender. Ah, será que a avó dela tem alguma coisa com o Slender? E por isso que... Ai, meu Deus, não! Porque, tipo assim, o rosto dele está derretendo. De acordo com o filme do Slender, isso também acontece no filme com as pessoas. Então, praticamente, eu acho que essa criação é um boneco do Slender. E ele está usando isso para assustar a gente de alguma forma, velho. E ele se alimenta dos nossos medos, para quem não sabe. O Slender se alimenta dos nossos medos. Então, praticamente, a gente está usando o brinquedo para assustar a gente, velho. Caraca, mano. Mais uma fita. Caraca, velho, morreu, mano. Sério? Tem alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, velho. Vovó olhou para o fogo do inferno e ela me viu. O que é isso, velho? Que negócio bizarro é esse, cara? Mano, eu estou tenso para caramba, velho. Onde que a gente vai agora, velho? Sinceramente, eu não sei onde que a gente vai agora, velho. Caraca, que bizarrice isso, velho. A véia morreu, mano. Ah, o vidro está fechado aqui agora. Ok. Ok. Mr. Rob, se eu não posso morrer, velho. Por favor, mano, eu tenho que terminar esse jogo. Alô! Meu Deus, que agonia, velho. Ok, passamos. Pula. 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 Talvez agora a porta do quarto da mãe dela deve estar aberta. Certeza. Só vamos. Calma. Certeza a porta do quarto da mãe dela agora vai estar aberta, velho. Ai, não, 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 não. O que que foi isso, velho? Eu estou com medo. Ok, ok. O jogo está muito bom. Eu não estou com medo. Não estou com medo. O jogo está muito bom, inclusive. Não estou com medo. Bora, mais uma fita. A última. Tembro. Ruby não está se comportando bem desde a notícia. Tivemos que tirar o estilingue dela, já que ela não parava de tirar balas no coelho de brinquedo. Ela diz que a protege dela. É apenas um brinquedo. Tivemos que trancar o estilingue deste que Ruby encontrava. Dina mantém a chave debaixo de uma planta da casa, no corredor, eu acho. Ah, entendi. Então a menina já tinha percebido que o coelho era do mal, velho. E que a alma da avó dela, que tinha morrido, já estava no coelho. E o estilingue protegia ela do coelho. Mas, mano, vocês viram que bizarro, velho? Que bizarro, mano. Quando ele veio voando assim em cima da gente. Parecia aquela aranha do Garfield. Lembra quem assistiu aqui o vídeo do Garfield lá, velho? Parecia muito a aranha do Garfield. Eu estou achando que está para cá, velho. Vai estar nessa sala, eu tenho quase certeza. Mas eu vou para cá? Porque para cá, se eu não me engano, tem mais plantas. Deixa eu ver se tem uma aqui. Onde é que eu vou achar isso, velho? Eu preciso de estilingue para salvar a minha vida. Agora a pergunta é onde que é a gaveta. Será que é aqui? Ah, está de brinques. Como que a gente vai saber qual que é a senda aqui, velho? Me explica. Essa é a pergunta, velho. Eu estou com todas as fitas traduzidas aqui. Só que nenhuma fala do código. Certamente eu acho que a gente vai ter que ir lá falar com a mãe dela. A mãe dela vai falar o código para a gente. Eu acho. Não tenho certeza, velho. Ai, meu Deus. Calma, olha. Ele está ficando derretido. Ai! Susto, mano. Vocês viram? Meu Deus, mano. Está dando muito medo. O que vocês estão achando desse jogo, gente? Está bizarro, não está? E está muito bom também, velho. Eu estou curtindo demais, velho. Fazia muito tempo que eu não ficava tão tenso e tão concentrado num jogo de terror, velho. Olha como que ele está ficando feio, derretido. Ok, a gente precisa saber a senha, velho. A senha que eu não sei. Mama! Essa porta aqui não abre. É a porta onde está a mãe dela, não é? Não abre. Eu estava pensando... Você lembra do calendário que estava lá na cozinha? 18 do 4. Eu pensei muito nisso, cara. Como que eu vou fazer isso, velho? Qual que eu aperto? Não sei, mano. Se ele aparecer, eu vou começar a apertar todos os botões aqui. Cadê ele? Hello? Sumiu, velho. Eu não sei qual que tem que apertar, velho. Sério. What the fuck, velho? Onde que ele está, mano? Ai, eu estou tenso, velho. Porque eu não sei qual botão apertar, mano. Caraca, só vamos. A gente tem o estilingue mágico, velho. É o único que pode salvar a gente, mano, dele. Primeiro a gente tem que descobrir onde que ele está, né? Hello, Mr. Robby. Meu Deus, eu não quero morrer. Ele está para cá. Morre! 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 A gente vai matar o coelho do mal! A gente vai matar! Matamos! Matamos o coelho do mal, velho! O coelho que estava possuído! Conseguimos? Não ia ser tão fácil assim, velho. Ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer de novo, velho. Olá! Mano, a vó dela! Ai! O que é isso? Ai, meu core! Sai! Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Caraca, velho! Não sei o que eu tenho que fazer. Não para, não para, não para, não para, não para, não para! Eu não quero morrer! Corre, corre, corre! Mas tem uma mão gigante atrás de mim! Sai daqui! Mano! WTF? 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 Cara, que jogo demais! Mano, curti demais, velho. Sério! Jogo muito bom, velho. Que jogaço, mano. Quem gostou, já vai deixando o dedão no like aí. Já vai dando o seu like para fortalecer o canal e mostrar que vocês amaram esse jogo, velho. Mano, que final épico! No final, a gente batalhou o coelho ali e ele matou a nossa avó. Então, praticamente, não foi a nossa avó que colocou a alma no coelho. Já tinha uma alma maligna no coelho, porque lá no hospício, podia ter muita gente que morreu já lá e entrou dentro do coelho. E acabou matando a avó dela, velho. E quando ela costurou e entregou para a criança, ela não sabia também, mano. E o coelho, ele tinha uma alma maligna muito forte e acabou matando todo mundo da casa, a mãe dela, o pai dela, todo mundo. E no final, ela conseguiu escapar, velho, por causa daquela pessoa que tinha ligado várias vezes para ela e ninguém atendeu, velho. Sorte nossa que ele ajudou a gente, velho. E no final, o coelho ficou lá ainda olhando para a nossa cara pela janela, como se não tivesse acabado, velho. Vai ter continuação, eu tenho quase certeza disso. O jogo é demais. Então, mano, o jogo tem dois tipos de finais. Daqui a um dos finais. Se vocês gostaram, comenta o que eu achava do jogo, comenta o que eu achava desse final. E aí? Isso que tudo que eu falei, será que é real? Será que essas teorias estão certas? Porque eu posso ter errado. Teorias é uma coisa que a gente vê na hora ali jogando e acaba falando no jogo. Então, qual que é a teoria sua? Ele é do mal? Ele queria ajudar a gente em alguma coisa? Ele queria matar a gente? Ele que matou a avó dele? A nossa avó? E, mano, o que aconteceu com nossos pais? E aí? Vai ter continuação ou não vai, gente? Comentem embaixo a teoria de vocês, é muito importante. A teorias mais legais eu vou dar coraçãozinho. Então, não comenta assim, dá coraçãozinho aí. Comenta coisas legais que eu dou coraçãozinho sim, gente. Então, enche de teoria aí embaixo, beleza? Deixa seu like, como eu já falei. Se você é novo no canal, gostou do Mr. Hopes? Gosta de Mr. Meat? Ice Scream? Grainy? Tudo relaciona ao jogo de terror. Se inscreve no canal, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio dia. E mesmo que você já estou me notificando, porque às vezes ele buga. Entra a meio dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Mano, valeu por tudo. Esse daqui é um dos finais. Se vocês querem outro final, comenta aí embaixo também. E compartilha com seus amigos, mostrem esse jogo magnífico. Quem quiser fazer o download do jogo, o jogo é totalmente grátis para o computador. O link está na descrição, lá na Steam. Baixa o jogo e joga, que é muito legal. Então é isso aí, obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.